Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Nossa Fique. Hoje nós vamos decorar esse bolo, é um bolo de um quilo, o recheio brigadeiro com leite ninho na massa de chocolate. Vou deixar no link do vídeo a receita desse bolo que você pode fazer de andar. É um bolo fofinho e estruturado ao mesmo tempo. Então pode fazer bolo de andar, é uma massa profissional, tá? E também vou deixar no link do vídeo o recheio brigadeiro e leite ninho. Aqui na elota o leite ninho chama nido, nido, tá? Eu estou em Portugal e o leite ninho chama nido. Então eu vou passar aqui o chantilly da minha mão, vou te confeitar. Deixa eu só ajeitar aqui que está torto. Então a mão direita parada, com a mão esquerda, ronda balarina. Sempre apertando para sair o chantilly. Vou deixar também no link como eu bato o chantilly, tá? No meu canal tem vários modelos de bolo. Bolo de andar, bolo de coração, qualquer tipo de modelo de bolo. Tem no meu canal, tem a receita também da massa branca, que é a massa de leite ninho. É muito boa também. O chantilly ficou parado, já está ficando poloso. Então eu vou começar, Luiz, aqui na elota, eu vou tirar um pouco do chantilly e jogar mais cima do bolo. Ó. Eu vou dar uma mexida. Vou dar uma volta. Ó. Então eu vou fazer uma pré-camada no bolo, porque eu vou fazer ele de outra cor, tá? Não vai ser branco. Então eu vou tirar aqui o excesso do chantilly. Vou deixar só uma pré-camada mesmo, para não soltar a farela do bolo, tá? Ó. Então eu vou tirar aqui o excesso do chantilly. Ó. Pronto. Então eu vou dar uma limparada no prato, para mim vir com a cor que eu vou deixar no bolo. Prato. Pronto. 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 Tem que deixar o prato bem limpinho. Pronto. Agora eu vou pintar o chantilly e já volto. Voltei. Agora eu vou passar o chantilly com a manga de confeitar. E a cor do bolo vai ser vermelha. Tá? Vou passar aqui. Eu vou deixar também o link do vídeo que eu mostro como pintar o chantilly de verdade. Eu vou deixar o link. Tem umas misturas de outras cores. Agora eu vou alisar o bolo com a espátula. Vou tirar uma licença. Tchau. 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 Pronto, agora eu vou limpar aqui o prato e já volto Eu vou passar o pincel em cima do bolo Pra tirar a marcação do alinhamento Pra ficar mais bonito Rodando a balarina, com a mão esquerda e a mão direita Você vai movimentando pra chegar pro meio Passar novamente Pronto Vou passar aqui na lateral também Eu vou mudar um pouco Porque eu vou pintar de dourado Aí eu acho que fica mais bonito Passar o pincel Tá com umas bolhas de ar O chantilly E tira tudo Pronto Agora eu vou pegar O pó dourado E vou pintar, já volto Agora com o pó dourado Misturado com bótica Vou pintar o bolo só na lateral De dourado Vamos lá Vamos lá Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora com o bico 1M da Wilton, ó, vou fazer umas rosetas aqui. 1M da Wilton. Aí eu misturei, eu coloquei no plástico filme, o vermelho no meio e branco nas duas laterais. No plástico filme, coloquei na manga de confeitar. Aí vai ficar branco e vermelho. Vamos lá fazer uma roseta. Vou tirar um pouco aqui. O bico reto, tá? Vamos fazer uma roseta. Então, vamos lá. 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 Acho que vou sentar aqui Mesmo bicoinho Olha como está ficando Agora vou colocar chocobol Aqui nas telas de baixo Agora eu vou colocar o chocobol Estou colocando o chocobol no bolo Tentar de dourado Para combinar com a cor do bolo As pitangas que eu fiz embaixo Também foi com bico N Aí eu vou colocar Uma pitanga sim E outra não Olha como está ficando E outra não é? Olha como está ficando Já estou finalizando Já estou finalizando Aí aqui em cima eu vou colocar alguns Eu vou colocar um doper aqui Bom, eu vou colocar o chocobol no topo aqui E já volto Voltei pessoal para mostrar como que ficou o bolo Vou mostrar de pertinho para você O chocobol no topo aqui E vou colocar um doperado aqui Coloquei umas bololetas aqui Dourado com branco O topo ficou bem colorido Então, esse é o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se gostou Deixe seu joinha Se gostou, deixe seu joinha Inscreva-se no canal Se não é inscrito Ative o sininho para ser avisado Quando tiver vídeo novos Sempre vou trazer novidade para o canal E eu agradeço a atenção de todos Que todos tenham uma ótima semana Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau Tchau